Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia! Começando esse vlog agora decentemente, falando certinho com vocês. Chegamos ontem, mas chegamos já estava anoitecendo, opa, opa! Quer dar oi? Bom dia! Bom dia! Bem então, chegamos ontem já estava anoitecendo, então a gente só foi ao mercado e depois a gente saiu para jantar. Oi! E depois saímos para jantar, que foram as cenas anteriores que vocês viram, não deu para falar muito bem, certinho com vocês, porque estava um barulho lá e tudo mais. E agora será o nosso primeiro dia oficial, dia né, durante o dia, aqui em Poços de Caldas. Já quero falar para vocês que se vocês gostam desse tipo de viagem, dando dicas para vocês, ó, mete o dedo no joinha, porque por certa hora que a parceira já chega metendo o dedo no joinha. Mas brincadeiras à parte, se mexe o dedo no like, se inscreva no canal, já saiu o tour desse apartamento maravilhoso que a gente está aqui em Poços de Caldas. E agora estamos nos arrumando, eu estou pronta já, né? Estou esperando o Ricardo. Olha só, o homem aqui se atrasa. Agora a gente vai fazer o passeio do teleférico, que é muito conhecido aqui. E se eu não me engano, é R$25 o adulto e R$12,50 a criança, mas, né, eu vi na internet, mas vamos ver se aumentou, se mudou alguma coisa. E eu vou deixar vocês a parte de tudo dessa viagem maravilhosa que a gente está fazendo do Dia dos Pais. Então, bora lá acompanhar o nosso dia e fazer esse passeio com a gente. Não sei porquê, mas eu tenho uma leve... eu tenho uma leve impressão que eu vou passar um cagaço lá, não sei porquê. Mas tudo bem, vamos lá. Lá naquele Cristo, tá vendo? Gente, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas bem lá no finalzinho dessa montanha tem um Cristo. É lá que a gente vai com o teleférico, ó, tá vendo? Não sei se não vão conseguir ver bem, mas é lá, ó. Nossa senhora, que medo! Gente, é aqui, ó, a gente passou 10 mil vezes, a gente estava perdido, porque é um negócio bem, bem antigo. Ah, mas é antigo, é? E olha o que eu falei, a gente vai, ó, tá vendo? Quando vocês verem aqui esse negócio de esquina preto, é bem aqui mesmo, ó, desse lado aqui, ó. A gente não estava achando. A gente colocou no GPS, aí a gente estava dando várias voltas. Passamos por aqui umas três vezes. Gente, o negócio é bem antigo. Dá medo, vai dar medo, certeza. Mas vamos lá. Muito que eu sou cagona, gente. Só de estar nas alturas, eu já vou ficar com medo. Ah, o que é isso aqui, amor? Ó, vamos tentar parar aqui, ó. Aqui uma vaga. Aqui, ó. Aqui é vaga? Ixi, aqui, não. Não pode. Aqui pode? Acho que pode. Aqui é tudo vaga. Aqui, ó. Ok? Ah. Aqui, ó. Aqui, ó Aqui, ó. Aqui, ó. É, agora espera Que vai parar aqui e a gente entra Uou, não vai Blade, a gente vai Ai, nem sei Vai em qualquer lugar Vai, vai amor Ai meu Deus, vai pra lá Vai, vai, quando você tá andando Ai, meu Deus Que bicha cagona Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Oi pessoal Meu Deus do céu, tá muito alto Nossa, onde ele vai lá? Ah, é alto É alto, né? É Parece que tem um ar entrando, vento, né? Olha, a verde Negócio É muito alto Que a gente passou A gente passou em cima da casa do homem aqui, ó Oi, homem, acorda 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 Acorda, homem Meu Deus do céu Nossa, agora é hora de subir a montanha Meu Deus do céu Para, amor Para Olha, quando passa, você gosta de dar uma tremedeira Vai, vai trrrrrr Quer ver? Olha a cara daquele Ele é cagando em medo agora, ó Ah, meu Deus do céu, amor Ah Meu Deus do céu Não tem mais, amor Amor É uma coisa Você vai proteger a mamãe? É Fala assim Mamãe, calma Meu Deus do céu Se esse negócio cair aqui Eu fico na... Amor, ó Sossega, sossega a xereca Amor Ó Seguinte Amor, você não tem... Olha o tanto que a gente já subiu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, meu coração Não acaba mais Nossa, olha a cidade toda, amor Amor, olha ali Nossa Olha, gente Não acabou ainda, ó Dá pra ver a cidade toda aqui, ó É muito alto, olha Meu Deus Segura na mão de Deus Meu, parece que não para nunca mais de subir É chegando Olha como a mamãe, macaco Estamos chegando Nossa, velho Estamos tão alto demais Segura Chegou? Chegamos, ufa, graças a Deus Chegamos Chegamos Ai, minha cabeça Ô, não, Gustavo, espera Gustavo, espera Eu fiquei com medo Um pouquinho, confesso Tá um pouco Você riu um pouquinho, pelo amor de Deus Você deu um barraco dentro Não, mas é algo que eu faria de novo Eu pensei que eu ficaria com tanto medo Que eu ia falar Não quero mais, nunca mais Mas eu gostei Dá medo, mas eu gostei E tanto é que é algo que eu faria de novo Agora a gente vai lá no Cristo Que é bem bonito, ó Cheio de árvore, mato E aí tem gente que faz o percurso de vir até o Cristo Na trilha, né, amor? Hã? Né? Nossa, frio demais aqui Que que é aquilo lá? Que bicho que é aquele? Vamos lá Depois a gente vai Aham Ah, mas é legal vim de teleférico A CIDADE NO BRASIL Agora paramos aqui bem de frente com o Cristo mesmo Eu tô comendo pamonha Tô comendo pamonha Pamonha doce com queijo Que é uma delícia Eu quero Eu quero Não Não, coloca pros crianças Eu quero E aí o Ricardo pediu milho É, milho já no potinho Fica mais fácil pra você comer Vai ficar com sal e manteiga Oi Gente, que delícia Muito bom Amor Quanto de papo de pamonha? R$6 Hã? Pamonha foi R$6 Achei caro Porque ela é bem pequenininha Ó Dei tipo umas três mordidas O Gustavo deu duas O Matheus não quis E já passou da metade Tá quase acabando Então achei caro Podia ser um pouco maior Hum Oi Matheus Amor, Matheus tá aí sentado Amor, Matheus tá ali sentado Nesse potinho Espera aí Eu dou Eu dou Tá pura manteiga Não, deixa o papai passar aqui Tá pura manteiga Nesse potinho O Ricardo pagou R$5 em cada Você jogou um pincel? Ai cara, não precisa balançar Meu Deus do céu Nada Ó, amor Vai tremer Não vai dar um show aqui não Não, já acostumei já Vamos voltar pra casa agora Não Gente, agora ó Não tô mais com medo, né amor? Não gritei mais Não, mas também O show que ela deu aqui já, né amor? Não, é porque eu tava tentando me acostumar Não sabia Nunca tinha andado disso De teleférico Mas tá gostoso agora Tá sendo rápido, né? Ah, era um passeio que eu faria de novo Assim, eu faria de novo por conta de medo Assim, não tive medo a esse ponto de não fazer de novo Mas eu acho que uma vez só vindo aqui já tá bom, né? Tipo, não é uma coisa que Fala ali pro pessoal Você tá gostando do passeio? Olha ali pro pessoal Eu tô gostando Fala certinho assim Eu tô gostando Você tá gostando? Matheus, Matheus tá gostando? O que que é isso aí na sua mão? O que que é isso na sua mão? O que que é isso? Pinha Pinha? É Você também tem uma pinha? É Olha o tom da caixa abelha ali, amor Olha lá Ah, não vi Nossa Tá um pouquinho de medo Porque é uma estrutura bem antiga Bem velha mesmo Mas... Tá um pouquinho de medo Tá um pouquinho de medo Mas assim... É bem cuidado É, você vê que é bem seguro Que... Que te transmite segurança E agora... Igual eu, por exemplo Eu sou uma pessoa muito cagona Só que eu faria de novo Numa boa É um passeio que eu iria de novo Agora estamos indo comer uma coxinha Que é uma seguidora minha A Sabrina Queria já deixar o meu muito obrigada E um beijo pra Sabrina Vire à direita na rua Pernambuco Estamos no GPS Vai virar à direita agora, amor É a próxima Ela indicou um lugar Que ela falou que a coxinha de lá é maravilhosa E eu nem sei quanto tempo faz que eu não como uma coxinha Em 600 metros Vire à esquerda na rua Minas Gerais Olha, eu acho que faz uns séculos que eu não como coxinha E coxinha combina com coca Então hoje eu acho que tá tudo liberado Vai reto Hoje tá tudo liberado A Sabrina ela morava aqui Agora ela tá morando fora do Brasil E aí ela me indicou lá no Instagram Porque quem me acompanha no Instagram já viu essa viagem meio que em tempo real Já viu a gente por aqui Por isso que eu falo que é sempre muito importante vocês me acompanharem lá Então aí ela foi minha guia turística lá de fora Ela falou Ai, tem esse lugar, tem esse, assim, assim, assado É, os bondinhos passando em cima da gente E agora a gente tá indo procurar esse local que se chama Mirians E aí eu vou falar pra vocês o que eu achei Ela falou que a coxinha de lá é maravilhosa Ela falou que tem uma coxinha e uns bolos de cenoura Vamos ver Se eu vou aprovar E é isso, então Agora estamos Vire à direita Tá chegando Eu continuo gravando pra vocês Peraí Estamos Se chama Mirians Aqui, ó Aqui, ó Sacionamento Sacionamento Lava Jato Aqui, ó Mirians E agora vou provar a coxinha Vamos ver Olha isso Grandona, hein Dama minha Por enquanto essa massa Olha aqui Olha aqui Nossa, muito bom E aí Coxinha Combina com o que? Com coca Não somos acostumados a ficar bebendo coca Mas, né Não dá, né Mas vamos manter o equilíbrio Uma vez na vida eu tô na morte Uma coca zero Amor, você pegou torta do que aí? Dá um minacinho pra mim É torta do que? Frango com palmito? Tem catupiry também O Ricardo pegou uma torta de frango, palmito e catupiry Mas eu sou mais a coxinha, né Você gostou mais do que? Coxinha? Esse frango da torta eu não gostei muito do sabor do tempero dele Tá meio xoxo, não tá? Ah, não sei, mas essa coxinha Nossa, Sabrina valeu pela indicação, ó Ela que indicou, agora eu indico pra vocês Quem vir pra Poços Venha provar a coxinha Do Mirianz Eu acho que tô falando errado Mas é isso aí Vai Mirianz, né E aí